Música Pessoal tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? Hoje vamos fazer um passo a passo, não muito diferente, mas eu acho que vai agradar a vocês, certo? Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações também Chama os amigos para conhecer também o nosso trabalho aqui Compartilha esse vídeo também nas redes sociais de vocês Não esqueça, comenta lá embaixo, ok? Então vamos para o projeto de hoje, vamos precisar de um molde mais ou menos assim, ó De um sapato grande, certo? E areia úmida, peneirada úmida Então vamos encher aqui Uma garrafa pételo, vou marcar aqui Olha a peça Depois de montado todo o montinho de areia, fica assim O formato do sapato, certo? Agora vamos preparar uma calda de cimento Ó pessoal, esse natinho aqui, ó Só essa agulha aqui, só água e cimento Só que eu estou usando a minha água com cola dentro Eu botei 3 colheres de cola Para essa garrafa aqui De 2 litros Aí está aqui, vamos só começar a derramar aqui, ó Ó pessoal Já envolvi tudo aqui Aí eu vou fazer uma caldinha mais grossa, vou passar nele todo E volto com vocês Ó pessoal, a consistência da massa Coloquei uma de cimento para uma de areia Certo? A gente começar Colocar aqui a massa Olha só Nele todo Ó pessoal Já alisei aqui tudo Vem com o pincel Aí eu vou deixar aqui Puxar um pouquinho Para a gente começar a modelar Certo? Ó pessoal Vamos começar agora a modelar aqui O nosso sapatinho Sapatinho não Ficou um sapato grande Essa parte daqui Ficou um sapatinho Com a ponta do pincel A gente faz assim os buraquinhos Três Desse lado E desse também Vamos cortar aqui Um quadradinho Certo? Aí aqui vai ser outro Com a ponta da faca Vamos só abrir aqui Vai ficar assim Só como se fosse aberto Se quiser abrir mais Abre E sempre Ajeitando com o pincel Pronto pessoal Agora vamos só esperar Por 24 horas Essa peça secar Certo? Para a gente fazer O fundo dela Ó pessoal Secou Depois das 24 horas O nosso sapato Certo? E agora vamos só Desinformar Aqui eu vou tirar Tudo isso aqui Ó pessoal Já lavei Aqui tirei a metade Não tirei tudo ainda Aí fiz essa massa aqui Uma de cimento Para uma de areia Para a gente fazer Aqui o fundo Do nosso vaso Aí com a cola Ó Vamos colocando aqui Para o desse aqui Tudo de cola Os furos A drenagem E aqui vamos colocar O vaso Pincel úmido Ó Vamos juntar aqui Unir Uma parte na outra E por dentro A mesma coisa Então pessoal É assim que Que vamos finalizar O nosso sapatinho De palhaço Quando terminar aqui Eu vou impermeabilizar Com cola Cimento E água Certo E só venho com ele Para a gente pintar agora Ó pessoal Aqui já está pronto Basicamente O nosso sapato Eu pintei de branco E arranjei aqui Esse Cordão aqui Ó De Punho de rede Certo Para fazer aqui O cadastro do sapato Tem Cortei um metro Aí aqui Eu vou Entrançar Todo ele Normal Por esse buraquinho Que a gente fez aqui E dar o laço aqui Certo Aí aqui Eu já desenhei Ó A forma que eu quero Que ele fique colorido Desenhei aqui Mas vocês usem As cores Que vocês quiserem E tiver em casa Pode usar Esses pigmentos Que eu uso Normal Certo Que é o xadrez Mixurado com a tinta branca Ou Tinta partezanato Certo Não deixa de deixar Um joinha também Aí Não esqueçam pessoal De compartilhar Esse vídeo E compartilhar Com os amigos De vocês também Aí eu vou Vamos começar a pintar E aí Tinta partezanato E aí Tinta partezanato E aí Tinta partezanato Então pessoal, ficou assim, aí eu vou esperar a tinta secar para finalizar com verniz, certo? E plantar, então pessoal, olha só como ficou o nosso trabalho de hoje, o sapato colorido para palhaço, o nosso vaso sapato, né? Espero muito que vocês tenham gostado, então quem já gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado quando tiver outros vídeos aqui no canal também, deixa um joinha, convide os amigos também para conhecer o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, não esqueçam de jeito nenhum. Deixe um comentário lá embaixo e até o próximo vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês.